Fala, prof. Como é que tá? Boa noite, tudo bem? Tranquilo, cara. Tudo em ordem. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E aí, vamos falar um pouquinho de um assunto não tão falado, né, prof. Organização defensiva, pensando numa propensão de 50%, 50%, eu acredito que ela fique bem abaixo dessa média, né? As pessoas falam um pouco da organização defensiva, foram poucas as lives que eu vi sobre o tema, e é um tema que diz respeito ao jogo, né? O jogo não diz respeito só à organização ofensiva ou à transição ofensiva, ou seja, o momento ou a fase em que eu tenho a posa de bola, até porque nós precisamos articular todos os momentos para que nós consigamos ter um equilíbrio no jogo, né, prof? Quer abordar um pouquinho dos conteúdos que nós elaboramos aqui para a rapaziada? Sim, boa noite aí a todos. Pessoal do La Tática, pessoal da Base, que eu também entrei pelo Insta da Base. Vamos lá, eu acho que a gente dividiu em grandes pontos aí, né? Nós vamos falar de técnica individual, porque aquela coisa, né, João, muito se fala do modelo, mas pouco se aborda em relação aos pormenores dele, né? De alguns detalhes corporais, de alguns detalhes de ordem efetivas, individuais, que fazem diferença. Depois a gente vai percorrer pela tática geral, a dinâmica de linha e a estratégia de linha alta, né? Então a gente vai correr por esses assuntos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Então, assim, abordando um pouquinho a técnica individual, João, a gente precisa entender que, olhando o lance nu e cru, né, do um contra um, ou de uma interceptação, ou de uma antecipação, a gente acaba não percebendo que tem alguns detalhes de ordem corporal, de ordem de atitude, né? Relações atitudinais que são efetivas para a gente ter uma boa eficiência no desarme, por exemplo. Então, falando do um contra um, né? Que dentro da organização defensiva aconteceu, a bola entrou e a gente precisa ter mecanismos para conseguir eliminar esse adversário, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho de ajuste corporal, tá, João? Ajuste de centro de gravidade, né? O que é isso? Então a gente precisa entender que o centro de gravidade alto, se a gente tiver com o centro de gravidade alto, a propensão de contato com a bola e o mecanismo de alavanca para sair para um desarme já fica mais difícil, né? Então, o primeiro posicionamento de um jogador que está no um contra um, de um defensor que está no um contra um, é baixar esse centro de gravidade tendo em vista o direcionamento para onde ele vai levar o adversário. Então, se eu estou com o centro de gravidade protegendo a minha meta, a minha intenção é levar esse adversário para onde tem menos risco. Dividindo o campo aí em zona de risco e menos risco, a gente pode ver aqui, João, deixa eu só organizar aqui, se a gente separar aqui mais risco, né? A gente pensa nessa região aqui, médio risco essas regiões do campo, médio risco aqui também, e aí o menos risco são essas áreas aqui. Então, se eu estou falando aqui de um risco, de um médio risco, onde esse cara tem uma intenção de levar a bola para onde tem mais risco, é onde eu consigo já manipular essas situações de um contra um. Não sei o que você acha também em relação a isso. Legal, legal, prof. Eu parto muito dessa perspectiva, né? A gente fala muito de grandes comportamentos dentro do modelo de jogo, mas nós não podemos esquecer que quem resolve o aqui e o agora, quem resolve o problema é o indivíduo, é o jogador. E nós precisamos entender que existem ferramentas específicas para cada fase do jogo, né? Eu gosto de subdividir os conteúdos técnicos em individuais ofensivos e em individuais defensivos, e nos conteúdos técnicos e individuais defensivos, o desarme, a interceptação, o desarmar armando também é muito importante, né? De você recuperar essa bola e já pensar numa ação seguinte, algo que eu cobro muito dos meus atletas. Para mim, não existe recuperação se eu pego a bola e chuto a bola para o mato ou devolvo a bola para o adversário. Eu preciso desarmar armando para conseguir articular bem os momentos. E aí, pensando nessa perspectiva de posicionamento corporal vantajoso, ele é tanto num viés ofensivo quanto num viés defensivo. Muito bem colocado por você, prof. Então, eu acredito que essa é a ideia. Baixar o centro de gravidade, colocar muito bem os apoios, entender que os apoios, eles precisam estar próximos. Aí, apoio é o pé colocado no chão. Os apoios, eles precisam estar próximos para que você consiga ter um tempo de reação numa possível ultrapassagem do adversário. Centro de gravidade baixo, joelho semiflexionado, apoios próximos para ter bom tempo de reação. E, obviamente, direcionar para onde você quer o portador da bola. Eu parto muito da premissa, prof, que eu gosto de controlar o jogo tanto com posse de bola, mas eu também, perspectivo, controlar o jogo sem a bola. E eu controlar o jogo sem a bola é uma perspectiva de você condicionar a tomada de decisão do adversário, de levar o adversário, de levar o portador da bola para as zonas menos vantajosas. E aí, entrando já talvez em alguns princípios específicos, eu digo que existem dois espaços muito importantes. O espaço até a bola e o espaço nas costas de quem vai até a bola. Nada mais é do que a contenção e a cobertura defensiva. E aí, a partir desses dois espaços, nós estruturamos as outras dinâmicas. O que você poderia abordar sobre esses dois espaços, prof? Pensando nessa perspectiva de grupo, que a gente separa a perspectiva individual, grupo e coletiva. Então, pensando numa ação de grupo, onde a gente contempla de dois a três a quatro jogadores, a gente precisa ter esse tipo de interação e que é treinável, em primeiro lugar. Então, por exemplo, quando a gente está falando de um desarme, naturalmente a gente está pensando em mecanismos de compensações. Então, se eu penso que eu vou desarmar, obviamente eu tenho que ter cobertura. E, obviamente, eu tenho que ter o jogador protegendo o centro para justamente ser esse cara que você falou de retirada. Então, eu roubo a bola para quê? Eu roubo a bola somente para eu permanecer com a bola na pressão? Não, eu preciso ter um gatilho de saída de pressão, obviamente, para conseguir ter uma boa transição ofensiva. Pensando nessa perspectiva de um contra um, João, voltando nela e já entrando nisso que você falou das interações, por exemplo, uma interação legal que é o desarme com a perna correta, né? Então, eu tenho duas perspectivas. Falando em eixo do campo, a gente tem o... Deixa eu só virar aqui para ficar mais claro. A gente tem esse eixo do campo aqui que a gente fala que é o eixo central, o corredor central. Então, se a bola está desse lado, naturalmente, esse zagueiro, quando vem para cá, ele tem, por prioridade, ele colocar a perna da frente para marcar e proteger esse lado aqui. Quando ele faz isso, ele coloca a perna dele do desarme para ele conseguir fazer essa abordagem, jogando, assim, esse cara para essa linha de menos risco, onde ele vai ter, naturalmente, falando, de repente, de uma biomecânica, força para conseguir sair em direção a esse cara. Então, eu abordei com a minha perna do desarme, mas eu tenho uma biomecânica para conseguir sair. E falando depois de uma questão da cobertura, é justamente isso. Eu vou levar esse cara para cá, né? Eu vou levar esse cara para cá, por quê? Porque eu vou induzir a minha cobertura. E aí, todos os mecanismos que vão me levar a tirar essa zona de risco para a gente é importante. Pensando nesse eixo, o corpo sempre tem que estar direcionado para a proteção do gol. Então, veja, que não é só desarmar para desamar, né, João? A gente precisa ter muitos mecanismos individuais que levam interações particulares ali próximas para que elas possam ser efetivas no desarme e retirada, né? Então, acho que pensando nisso é isso, cara. Perfeito. E aí você tocou em um dos princípios que eu iria abordar agora que é o proteger o gol, né? Nós dois nós conversamos muito sobre a lógica do jogo. A lógica do jogo nada mais é do que você fazer mais gols do que o seu adversário. Em alguns momentos para você fazer mais gols do que o adversário você não pode tomar gols. E aí, os três princípios do Bayern, né? Do Bayern, né? O próprio. Os princípios operacionais ofensivos e os defensivos. Talvez se nós partirmos para essa premissa de princípios operacionais nós já vamos nortear os nossos atletas que só tem três formas tem três opções de eu atacar. Ou eu vou conservar a bola ou eu vou progredir ou eu vou finalizar. Partindo de uma lógica antagônica ou seja se o adversário quer fazer isso eu tenho que fazer tem que ter outros mecanismos para conseguir fazer com que o adversário não atinja o seu objetivo. Então, recuperar a bola é um princípio operacional defensivo, né? Impedir a progressão é o outro princípio operacional defensivo e aí pensando nessa perspectiva proteger o gol toda a ação defensiva ela tem que ser norteada por esse princípio operacional de proteção de gol, né? E aí dentro disso que você falou muito bem muito bem colocado o posicionamento corporal eu preciso posicionar o meu corpo dentro do espaço partindo da premissa que eu preciso proteger o gol induzir o adversário para zonas menos vantajosas para eles e aí o eixo central vai determinar muitas das vezes o pé de apoio que eu vou colocar na frente pensando numa biomecânica de tomada de decisão rápida e também uma reação rápida o meu corpo tem que estar posicionado no espaço para que eu consiga reagir rápido se você pegar um Neymar se você pegar um Messi eles vão mudar de direção constantemente e aí a mobilidade do quadril é muito importante né, prof? é óbvio que nós nós somos nós bebemos da fonte da pedagogia do jogo né, da visão sistêmica mas em alguns momentos isolar algumas partes são importantes por exemplo mobilidade do quadril um zagueiro ele tem que ter uma boa mobilidade do quadril porque ele vai estar mudando constantemente o posicionamento do seu corpo né, você pega um Messi você pega um Neymar ele vai cortar para dentro ele vai cortar para fora e se você não tiver um posicionamento corporal e uma mobilidade adequada você vai sofrer foi o que o Alaba né, Bar de Munique e Barcelona o Neymar deixou o Alaba no chão por quê? porque foi para um lado foi para o outro e acabou que teve êxito na sua ação né, prof? é são vamos dizer que o Neymar ele age em espaços de habilidade e força e velocidade ao mesmo tempo né então esses mecanismos que você vai pegar atacantes que tem uma certa mobilidade porque óbvio o atacante vai estar em vantagem cinética a todo momento em relação ao zagueiro porque ele faz uma decisão antes né é, o corpo dele já está direcionado para atacar e aí o desafio do defensor ou do treinador que faz isso com o defensor é justamente aumentar as possibilidades de igualar esse posicionamento corporal para que ele melhore a corrida para que ele tenha pelo menos igualar a vantagem né em relação ao corpo que o adversário vai dar porque isso é muito questão de leitura né e aí por exemplo partindo de alguns princípios que você até tocou em relação a proteção do gol até para a gente matar essa questão individual existem muitas situações e aí voltando para a pedagogia do jogo que a gente exige um pouco da gente corrigir o posicionamento dos meninos para que as partes sejam bem elaboradas para o todo né não somente eu pensar o todo pensar na imprevisibilidade e esquecer que as partes tem que ser potencializadas uma boa parte juntada ao todo ela vai conseguir ter um bom todo vai conseguir ter um um todo bem elaborado e aí por exemplo a gente fala do encaixe de área né João que é um desafio muito grande quando a gente fala de proteção ao voo que tem que ter uma estratégia em relação ao encaixe de área porque o adversário chegou na zona de médio risco vai cruzar essa bola e aí eu tenho que ter dois mecanismos o encaixe individual o zonal e por exemplo se a bola vier baixa qual perna que eu entro né e aí esses pormenores a gente tem que estar orientando os atletas porque dependendo da perna errada que você entra por exemplo numa interceptação lateral você vai dar o gol para o adversário se você entrar contrário essa bola vai vir da lateral esquerda eu vou cortar com a perna direita dependendo da jogada essa bola vai espiar porque ela vai vir com força eu já entro com a perna esquerda para conseguir fazer o corte em diagonal então assim tem muitas relações o cabeceio na quebra de linha enfim tem muitas situações individuais que devem ser potencializadas para a gente ter um bom coletivo né João para a gente até para a questão tática aí perfeito para a gente finalizar os conteúdos técnicos individuais que são fundamentais de serem desenvolvidos e aí nós estamos falando em um contexto de rendimento né prof eu acho que isso precisa ficar muito bem esclarecido né porque na iniciação esportiva ou na transição para o rendimento é óbvio que se você tiver um olhar pormenorizado ajuda mas a predominância tem que ser em jogos conceituais em permitir com que o atleta tome as suas decisões isso nós não não estamos dizendo que é verdade absoluta pensando nessa perspectiva prof para quem está vendo a nossa live talvez estou perdido não sei o que vocês estão falando eu aconselho o curso do Rafael Marques ele aborda competências essenciais por posição e o legal que é um analista da melhor qualidade né ele consegue ter a teoria e externar isso na prática com vídeos que exemplificam elas né então por exemplo o posicionamento corporal o pescoçar o pescoçar não é só para a fase ofensiva o lateral oposto o lateral oposto da linha de 4 se ele se orienta pela bola ele tem que pescoçar para ver o ponto cego o ponto cego dele porque muitas das vezes o atacante vai atacar o ponto cego e aí se eu tenho uma visão 360 graus eu consigo minimizar o meu ponto cego e o Rafa ele aborda muito a questão também dos apoios né tudo isso que nós abordamos aqui tem no curso do Rafael Marques então só um adendo aí para vocês quem quiser se aprofundar um pouquinho mais prof acho que a gente falou de conteúdos técnicos individuais falamos de princípios operacionais né e talvez a gente pode distinchar um pouquinho sobre os princípios específicos né o que você acha vamos lá pode dar sequência aí bom show de bola galera existe um grupo de tática que é uma que existe um plano de hierarquização por exemplo os princípios gerais operacionais eles dizem respeito a todos os esportes coletivos de invasão o princípio geral ele diz respeito a referências espaciais e numéricas o princípio operacional as relações atitudinais que nós abordamos agora né os princípios fundamentais aí já são princípios específicos para o futebol para a modalidade aí nós estamos falando de penetração de cobertura ofensiva de mobilidade enfim não vou pormenorizar muito e aí sim os princípios específicos que são os princípios específicos para o meu modelo de jogo para o modelo de jogo meu e para o modelo de jogo do professor Anderson dentro disso professor Anderson como que você utiliza os princípios específicos dentro do seu modelo o que tem de específico no seu modelo de jogo na organização defensiva é primeiro a gente precisa organizar a altura da marcação né então se a gente existe um padrão de linha né da nossa equipe eu acho que assim quando a gente coloca algo específico João a gente dá clareza de quem olha de cima consegue ver padrões né se o analista desempenho for lá analisar a tua equipe ela vai conseguir ele vai conseguir ver padrões que acontecem não a todo momento porque por exemplo se a gente falar no modelo de linha alta se eu quiser pressionar o adversário a todo momento na linha alta isso demanda um desgaste energético muito grande então óbvio que duas três vezes nós vamos conseguir fazer um modelo de pressão alta mas em algum momento nós vamos ter que priorizar um modelo de bloco baixo né e nem por isso nós somos uma equipe reativa né então isso tem que deixar claro que é pra perceber o que é fundamental de uma equipe é aquilo que é padrão né então aquilo que acontece por muitas vezes na minha equipe isso se torna padrão então pensando em uma questão por exemplo do meu modelo de jogo eu estruturaria primeiras questões de altura do bloco né então a gente tá falando ali no processo de recuperação da bola falando lá voltando nas questões dos princípios operacionais como que eu vou recuperar essa bola né então o meu primeiro processo de recuperação a bola é um pós-perda rápido então eu vou elaborar o meu pós-perda com uma estrutura já compacta com todos lá pisando a marcação da bola tirando o tempo e espaço do adversário ou eu vou ter dois pressionando mais três recompondo na linha enfim o meu modelo é que a gente tente recuperar essa bola o mais rápido possível pra isso por isso João que não dá pra desmembrar uma coisa da outra se eu vou defender se eu vou defender bem mostra como eu tô atacando porque se eu tô atacando com superidade numérica obviamente eu vou ter uma boa pós-perda né porque eu vou ter um número legal pra fazer uma pós-perda e isso parte de uma questão sistêmica né uma coisa vai levando a outra mas especificamente no modelo defensivo eu já elaboro essa linha de marcação no pós-perda que é a questão da recuperação o ímper de progressão vai ser uma linha dentro da recuperação também passou a linha de recuperação a primeira coisa que eu tenho que fazer pra impedir progressão do adversário é em dois momentos seja ele em momento de recomposição ou se caso deu ruim minha defesa não conseguir fazer esse processo de recuperação eu vou fazer a temporização né porque eu vou estar em inferioridade numérica então partindo desse princípio eu penso num pós-perda legal numa recomposição boa numa temporização legal e quando esse adversário entrar no meu campo e a gente tiver que fazer os movimentos de bloco baixo aí vão ter as questões de quebra de linha aí eu vou trabalhar com compactação vou trabalhar com flutuação de acordo onde a bola está então o que eu penso de organização defensiva partindo de uma lógica dos princípios fundamentais é mais ou menos isso entendeu João? Show de bola prof só para esclarecer e é algo que você também concorda porque nós já conversamos sobre isso a questão do mecanismo do padrão nós estamos falando aqui em rendimento é óbvio que existem algumas combinações que elas são padronizadas mas também não são vou me explicar o modelo de jogo na nossa visão na minha do prof Anderson não serve para engessar o atleta serve obviamente para ter o norte certo porém a forma com que vai atingir o norte é no aqui e no agora que o atleta vai decidir então por exemplo o exemplo que o prof deu ele pode pressionar ele pode temporizar ou ele pode recuperar nós não sabemos o que vai acontecer no jogo nós não conseguimos controlar essas ações mas nós temos que criar possibilidades aí sim entra o modelo de jogo o modelo de jogo tem que dar possibilidades para o atleta também permitir com que o atleta tome a decisão que ele achar melhor naquele momento e o modelo de jogo ele é nosso mas nosso como equipe né prof é nosso com as características dos jogadores com a cultura do clube enfim isso é importante que fique claro dentro do meu modelo de jogo até estou com o meu modelo de jogo aqui aberto por isso que eu estou dividindo a atenção eu crio cinco grandes cinco grandes princípios macro princípios para nortear a ideia do meu jogar o macro princípio é a marcação por zona é uma ideia que eu não abro mão partindo da premissa de bloco médio e bloco baixo eu acredito que você tem que negar espaço gerar espaço temporal no adversário é uma ideia minha certo não estou dizendo que é certo ou errado e aí tem sub princípios por exemplo contenção diagonal de cobertura induzir zonas de pressão balanço defensivo referenciais de marcação que a gente vai falar a gente vai falar depois os gatilhos outro grande princípio é o bloco compacto e homogêneo o que é o bloco compacto e homogêneo é os atletas entenderem que eles têm que pensar a mesma coisa mediante a situação problema eu não posso pensar em subir pressão e o meu amigo pensar em correr para trás peraí não existe uma sincronia certo então se o meu amigo começou a subir pressão eu já tenho que ter uma linguagem corporal que é o sinal de pum vamos subir isso que é o bloco compacto e homogêneo todos pensarem na mesma forma mediante a mesma situação problema um outro macro princípio é o controle de profundidade que a gente vai falar um pouquinho mais para frente bola coberta bola descoberta ganhar altura defensiva no momento certo a altura do bloco é um grande macro princípio um grande macro princípio que eu utilizo né para o bloco alto bloco médio bloco baixo e já entrando nesse macro princípio prof bloco alto como que você estrutura o bloco alto e o que você perspectiva ser o ideal a gente até teve uma conversa essa semana né João que cada cada marcação de bloco alto ou marcação de bloco médio ou baixo é uma questão muito particular do treinador né então hoje mesmo eu fiz uma live com os atletas da base aí e a gente estava falando de compactação e eu vou citar um case aqui cara que quando eu estava no Curitiba a gente foi jogar a Copa Gradisca lá na Itália e nós enfrentamos o Empoli o Empoli era uma equipe cara que se você partir de um princípio de eixo né toda toda a equipe do Empoli estava aqui ó nesse campo aqui toda a equipe então tipo assim eu nunca vi uma equipe jogar daquela forma de compactar o bloco tão agudo da forma que eles estavam fazendo por quê? porque a ideia do treinador e aí eu acho que ele já tinha lido a minha equipe né e via que a nossa equipe saia muito com situações integradas ali por baixo a gente geralmente a gente não tinha bola longa a gente saia muito construindo viajando junto e aí a leitura que ele fez foi o quê? eu vou compactar a minha equipe em relação a bola quando esses caras estiverem com a bola deixar o lado cego sem equilíbrio né porque aí eu tenho uma maior quantidade de jogador fazendo essa abordagem né eu vou ter uma superidade numérica né é eu vou ter uma superidade numérica em relação as ações de grupo do adversário e aí João no intervalo eu cheguei e falei assim cara vamos começar a inverter essa bola né vamos fixar o oponente lá deixar um o nosso lateral exposto lá e abrir mão de repente de pensar somente em deslocar a nossa linha quando a gente roubava João a gente conseguiu duas vezes escapar dessa pressão e as duas vezes levaram o perigo que eu falei assim vamos tentar inverter essa bola o mais rápido possível do lado de lá e quando essa bola chegar no nosso lateral que era rápido né hoje ele tá no Shakhtar que é o Dodô ele aumentava e trocava o ritmo muito rápido né só que João eles conseguiam deslocar esse bloco pro outro eixo e fazer a mesma marcação então veja é uma questão muito de modelo de jogo e de gatilhos do treinador né então se a gente perceber o que é individual pra mim eu por exemplo nunca faria isso João eu já deixaria um cara equilibrado no lado cego pra que se caso essa bola inverter eu já tenho uma distância menor pra esse cara que tá no equilíbrio eu conseguir percorrer pra desarmar esse cara e aí dá tempo do meu bloco deslocar do lado e eu fazer uma contenção e aí montar as diagonais como você falou montar os equilíbrios posicionais pra que eu tenha tempo e espaço pra conseguir manipular a rodagem da minha linha então partindo desse princípio que eu pensaria por exemplo de um bloco alto primeiro a gente tem que elaborar os gatilhos como você pontuou né não sei nem se eu tô muito adiantado nisso mas eu acho que primeiro a gente precisa pensar nos gatilhos né que são referências atitudinais da minha equipe o que seriam referências atitudinais que a gente fala por exemplo o que eu tenho como referência atitudinal da minha equipe João é o lateral dos caras no campo defensivo lateral no campo dos caras defensivo não recomponho isso é uma referência atitudinal da minha equipe que eu já tenho que subir bola na mão do adversário o cara não pode jogar com tanta qualidade né eu parto desse princípio o cara com a bola na mão a não ser que o cara faça musculação todo dia o cara vai pôr a bola quase perto da minha área né mas não é esse caso né fazendo quebrando o gelo um pouco a bola na mão a bola na mão a força e aonde essa bola vai obviamente ela é menor do que o cara que consegue dar uma bola na paralela mais longa né então já me já me abre o olho pra eu conseguir ter um gatilho uma referência atitudinal interessante pra eu subir pressão esse é o modelo é e aí essa questão por exemplo o Ramon comentou do pressionar ou não pressionar goleiro esse é outro gatilho por exemplo zagueiro dominou a bola na circulação abaixou a cabeça apoiou o pé de apoio tá fazendo um movimento amassa 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 é isso ele tá fazendo um movimento de alavanca pra fazer o passe já é um outro referencial de pressão que a minha equipe tem bloqueios de retorno então a bola entrou no lateral onde que eu vou proteger retorno vou proteger retorno de lateral de volante vou proteger retorno de zagueiro esses são outros pormenores das referências atitudinais que a equipe tem que ter quando certa ação acontece por isso que estrategicamente a equipe como você falou foi perfeito se um enxerga o fenômeno de uma forma e o restante não consegue enxergar a mesma coisa a gente não consegue ter uma eficiência por exemplo num bloco alto que a gente tá falando entendeu perfeito prof eu perspectivo o bloco alto muito nessa linha de raciocínio que você abordou eu tenho quatro referenciais pro meu bloco bola espaço companheiro adversário e aí aí que entra o poder de decisão do atleta e aí já entrando no assunto de marcação zonal híbrida dentro do bloco alto se eu marcar somente zonal ou seja se eu utilizar somente o espaço como referencial pra proteger dificilmente nós vamos conseguir fazer uma marcação em bloco alto eficiente eficaz nós vamos ter dificuldade pra recuperar a bola porque qualquer espaço que você der partindo de uma ideia que o adversário tem um jogo de construção bom apoiado eles vão conseguir vencer essa pressão então o atleta dentro do campo ele tem que selecionar qual referencial que ele vai dar mais importância por exemplo na marcação em bloco alto eu utilizo a marcação zonal híbrida o que é a marcação zonal híbrida? é no centro de jogo individual encaixe no centro de jogo e na proximidade e os jogadores de periferia os jogadores de lado oposto periferia são jogadores de lado oposto eles tem como predominância o balanço o equilíbrio e o espaço pra conseguir controlar então você percebe que dentro de um bloco as referências dos atletas são diferentes quem tá próximo da bola e quem tá no centro de jogo a referência é individual porque eu entendo que quanto menos espaço eu der maior vantagem eu vou ter e maior a probabilidade de recuperar a bola quem tá distante distante da bola a referência já é o espaço ou seja eu preciso entender que se a minha pressão não surgir efeito eu tenho que ter uma boa compactação pra negar espaço pro adversário pra negar profundidade pro adversário né então é essa inteligência que nós falamos da pedagogia do jogo isso se desenvolve na pedagogia do jogo em permitir com que os atletas vivenciem as situações inteligência circunstancial né Val perfeito inteligência circunstancial permitir com que os atletas vivenciem o problema permitir com que os atletas errem que o erro faz parte do processo né e aí você vai construindo esse conhecimento junto com eles e aí os gatilhos de pressão que eu que eu gero pras minhas equipes são passe pra trás pode ser aí é muito estratégico né prof tem jogos que o passe pra trás é um gatilho de pressão tem jogos que o passe pra trás não é um gatilho de pressão domínio ruim do meu adversário é um gatilho de pressão outra coisa distância de relação dos adversários por exemplo dois zagueiros muito distantes obviamente que o passe de um zagueiro pro outro ele vai ser mais lento ele vai demorar um pouquinho mais isso já pode ser um gatilho que ao invés de eu deslocar o meu meia pra subir a pressão o meu ponta pode subir a pressão porque vai dar tempo do cara chegar né e outra questão outro gatilho que eu acho muito importante e é uma inteligência circunstancial do jogo é a intenção do portador da bola pra quem não sabe o prof. Anderson gosta muito do Klopp e eu gosto muito do Guardiola e constantemente nós geramos essas reflexões né prof. inclusive toda manhã ele me manda um vídeo do Liverpool fazendo bola alçada nas costas da linha defensiva e isso é um gatilho pra mim estar falando aqui porque eu preciso entender qual que é a intenção do zagueiro a intenção do zagueiro é fazer um passe longo pô então minha linha ela tem que baixar a intenção do zagueiro é fazer um passe curto qual que é o posicionamento corporal do zagueiro poxa eu quero vamos supor que a bola tá no zagueiro esquerdo e a bola vai pro zagueiro direito certo se o zagueiro direito dominar com o peito para o zagueiro esquerdo ele não tem passe no lateral automaticamente ele minimizou as opções de passe então já posso subir pressão se ele tem menos opções eu posso subir pressão então a intenção do portador e a intenção da equipe em atacar diretamente em atacar com um passe longo ou atacar com um passe curto vai determinar se a minha equipe vai subir pressão ou não então isso é muito importante e esses gatilhos esses referenciais de pressão você constrói no treinamento são planos estratégicos construídos dentro de uma pedagogia baseada no jogo né prof? exato exato uma coisa assim que a gente não pode confundir porque eu acho que você vai concordar nós estamos entrando numa linha dos jogos contextuais que é jogar em função do adversário porque se a gente aí é outro assunto é outra live se a gente falar de currículo de formação nós vamos condicionar o nosso modelo de jogo não condicionar mas dar um norte para o nosso modelo de jogo com competências de conteúdos que os atletas tem que aprender agora o que nós estamos falando hoje aqui é o contexto do adversário então eu vou jogar e vou treinar em cima do adversário e partindo dessa lógica de treinar em cima do adversário a primeira coisa que nós temos que entender você falou cara perfeito o adversário joga com bola curta quais são as relações de bola curta que o adversário promove ele tem uma constância na bola curta ou ele alterna a bola curta a bola longa ou ele faz uma curta para fazer uma longa ou ele só joga em bola longa então são estratégias que nós temos que preparar e aí por exemplo você tocou no ponto da bola coberta e bola descoberta é um outro ponto que a gente tem que equilibrar a nossa última linha porque pensando no mecanismo de pressão obviamente a nossa linha vai estar exposta e assim falando em compactação João para qualquer ponto seja ela para a compactação lateral quando você flutua a equipe seja ela quando você compacta na pressão você gera espaços quando você tem um bloco alto você gera espaço de 50 metros para o seu gol porque vamos imaginar que você está marcando o meio campo quando você compacta a lateral você gera uns 25 metros de lado cego e por que não quando você também está em recomposição com o seu bloco baixo também tem espaço para o adversário construir então veja toda compactação ela gera desequilíbrios de espaço porque se a gente imaginar que o campo tem 110 por 75 é é caiu né eu imagino que 22 jogadores vão estar posicionados nesse espaço de campo principalmente quem defende porque quem ataca ocupa o espaço de maneira mais global quem defende se 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 você defender com a tua equipe de maneira descompacta só para ocupar os espaços do campo obviamente você vai começar a gerar espaço entre linhas e é onde vai dominar jogadores de espaço de habilidade que tem muito mais recurso para conseguir definir uma jogada então esse mecanismo de espaço toda compactação vai gerar espaço então esse mecanismo de corpo de lado para a gente conseguir igualar a vantagem corporal do adversário é perfeita e aí o que é a bola descoberta é a bola que não tem pressão é a bola que não tem possibilidade de pressionar o adversário está com o campo aberto e a gente já faz a leitura dele dele começar a quebrar essa bola e por isso que a gente tem que posicionar o nosso corpo para não tomar essa bola nas costas e aí outro mecanismo coletivo é a cobertura do goleiro também por que não incluir o goleiro por exemplo no modelo de cobertura quando a gente está pressionando o goleiro precisa ter esse time de cobertura que é uma outra estrutura também então esses detalhes eu penso mais ou menos por isso quando a gente marca a aula show prof se você me permite eu vou fazer uma analogia com o mercado financeiro é um saber que eu estou adquirindo agora estou estudando estou buscando conhecimento nessa área para contextualizar a questão das três alturas do bloco por exemplo se eu no mercado financeiro eu tenho uma triade a liquidez a rentabilidade e a segurança por exemplo se eu penso numa perspectiva de guardar dinheiro de fundo de emergência eu tenho que entender que eu vou deixar de ganhar eu vou deixar de gerar rentabilidade ou seja eu vou investir em títulos que não vão me dar muita rentabilidade ou seja eu não vou ganhar muito dinheiro com isso porém eu vou ter uma liquidez rápida eu vou conseguir sacar esse dinheiro rápido ou seja eu ganho em uma parte eu perco em outra parte qual que é a analogia quando você está marcando em bloco alto você tem que entender que a compactação ela vai ficar fragilizada ou seja vão ter mais espaço eu preciso entender que a compactação em bloco baixo exato eu preciso entender que a compactação em bloco baixo é um espaçamento eu vou estar muito mais compacto partindo da primeira premissa do princípio operacional de proteger gol o bloco médio eu vou estar menos compacto que no bloco baixo e no bloco alto eu vou estar muito menos compacto ou seja eu vou correr risco eu vou dar espaço para o adversário mas eu vou entender eu utilizo essa estratégia porque eu entendo que se eu recuperar a bola no campo adversário eu vou estar mais próximo do gol então é uma analogia interessante de você entender que você vai ganhar em algumas coisas e você vai perder em outras coisas e aí entra as características dos atletas poxa eu tenho um zagueiro rápido para marcar em bloco alto será que eu tenho uma ideia fixa de marcar em bloco alto de subir no cangote dos caras lá em cima mas será que eu tenho uma linha de quatro que permite com que eu tenha esse pensamento com que eu tenha essa ideia porque as costas ela fica vulnerável em bloco alto além de quatro ela vai ter muito espaço para correr para trás e aí você correr para trás contra Salah contra Mané contra Firmino que você gosta é difícil né prof exato e a mesma coisa quando você fala da primeira linha João a gente também tem que ter caras na primeira é que você trata a primeira linha que é a primeira de pressão né é isso só para a gente falar a mesma língua então esses caras que são do pós-perda por exemplo Carlito Seves Rooney Cristiano Ronaldo esses caras tem por característica ter um pós-perda muito forte né esses caras quando perde a bola a reação deles é muito rápida né agora se a gente joga numa estruturação com atacantes que são mais de retenção óbvio que hoje no futebol moderno essas estruturas defensivas pensando que quando perdeu a bola todo mundo é defensor né João a gente não pode pensar que eu perdi a bola somente o sistema defensivo é responsável por defender não a gente parte de uma premissa de que eu perco a bola eu passei pra outro princípio né princípio operacional de recuperação ou seja a recuperação ela não parte de um princípio somente dos defensores da linha média ela tem que já partir de um princípio de quem é a equipe né eu perdi a bola eu sou o primeiro cara pra fazer essa contenção e aí quando eu faço essa contenção seja ela efetiva ou não pelo menos eu consegui atrapalhar o primeiro processo de retirada do adversário isso é adversário e aí é uma coisa muito importante João da compactação que a gente tem que entender em todo bloco pensa que todo bloco como você frisou aí bloco baixo bloco médio bloco alto né todos tem o risco se caso não tiver uma pressão efetiva na bola se caso você não tirar tempo e espaço do adversário porque é um exemplo ah eu vou marcar bloco baixo pra eu ficar mais seguro porque eu vou ter uma quantidade de jogador maior só que você tá automaticamente você tá trazendo o adversário pra jogar também né e aí partindo de uma lógica onde o adversário vai querer pesar a sua linha porque você tá em bloco alto baixo você também vai correr risco porque imagina que o adversário espeta quatro atacantes na sua linha de quatro pronto já igualou né imagine que essa bola com os volantes você não tem uma pressão em cima desses caras pra que essa bola chegue efetiva lá é a mesma coisa da pressão se eu tô com o meu bloco alto já posicionado pra marcar o adversário imagina se eu não tiver uma atitude forte pra conseguir tirar tempo e espaço desse adversário se o adversário vai achar passe no volante esse volante vai inverter vai fazer o que quer então o grande risco que existe da compactação é justamente você não ter atitude efetiva pra diminuir tempo e espaço do adversário e isso é com muito treino isso é com atitude do adversário é muito treino de três segundos não é mais de três segundos que esse cara pode jogar com a bola enfim pensar nessa perspectiva porque é muito fácil a gente pensar que o bloco tá alto beleza o bloco tá alto tá gerando espaço aqui eu vou só pensar nos gatilhos de bola descoberta do meu zagueiro e aí é um grande risco João porque se a gente jogar somente na confiança de que o zagueiro vai fazer a bola descoberta ou eu tenho um bom boleiro que faz a cobertura uma hora pode dar problema porque nós estamos falando de uma linha de quatro que pode falhar né e se eles falharem os atacantes vão ter uma vantagem muito grande porque eles já vão tá próximo do gol então zagueiros e goleiros são os caras que se falhar já tá na zona de risco então a gente não pode pensar nessa perspectiva de que ah o zagueiro vai dar conta na bola descoberta não eu preciso fazer com que essa bola chegue quebrada eu preciso fazer com que essa bola não saia eu preciso cobrir essa bola a todo momento então pensando num processo de organização defensiva ou transição defensiva como quiser eu acredito que nós precisamos ter uma atitude muito forte e isso não é da noite pro dia que se conquista né João isso aí é com muito trabalho isso aí é desde a pré-temporada que você tem que incutir esse pensamento dos atletas por mais que a característica dos seus atletas não sejam essa um exemplo só alongando um pouco ah eu vou jogar em bloco baixo porque porque eu tenho gatilhos de extremos que são velocistas tá mas qual é a lógica de você pensar nisso e você não pensar num pós-perda onde você está marcando pressão porque se esses caras já tem mais uma característica fortes pros espaços de força e velocidade por que não potencializar esses caras jogarem em bloco alto né e aí a mesma coisa ah eu tenho atacantes lentos tá se você tem atacante lento a alternativa que você tem já é jogar num bloco médio onde você consegue manter uma linha de marcação mais efetiva onde você tem menos espaços em termos de distância pra você pressionar e pra você correr pra trás né então a gente pensa nesse mecanismo de bloco médio justamente por encurtar as distâncias ofensivas e defensivas em termos de distância dos blocos né perfeito e algo que eu que eu vi hoje na live do Léo Galves né que estava com você no Desportivo na época eu não tinha chego ainda é a questão da marcação pressão né eu tenho como premissa na minha ideia de jogo na minha concepção de jogo que a marcação pressão é algo que eu não abro mão eu marco pressão agora as pessoas confundem e talvez a nomenclatura não favoreça bloco baixo bloco médio e bloco alto né às vezes os atletas pô bloco alto então eu vou pressionar a meia boca não a ideia é marcar a pressão dentro da estratégia escolhida ou eu vou marcar se eu for subir em bloco alto eu vou marcar a pressão se eu for se eu for esperar ou for negar espaço em bloco médio eu vou marcar a pressão a partir do momento que a bola entrar naquilo que nós estruturamos pô se eu estou marcando em bloco baixo eu vou marcar a pressão a partir do momento que a bola entrar no espaço que nós estruturamos essa que é a grande ideia que nós devemos passar para os nossos atletas nós temos que ser agressivo dentro da estratégia dentro da altura que nós perspectivamos ser ideal para aquele jogo outra questão que você tocou é a questão da articulação dos momentos é algo que a gente discute muito e nós temos esse mesmo pensamento eu ataco defendendo e eu defendo atacando o que é atacar defendendo é você organizar a sua estrutura ofensiva para gerar desequilíbrio no adversário para conseguir atrair os oponentes e achar homens níveis e pensar que quanto mais você desequilibrar a organização defensiva melhor você vai melhor e com maior quantidade você vai estar de jogadores para reagir imediatamente nas suas perdas se nós retrocedêssemos para o time do Barcelona do Guardiola dificilmente ele entrava em transição em organização defensiva por quê? porque ele tinha uma organização ofensiva com os jogadores muito mais em espaço de habilidade do que em espaço de força é impressionante como o Guardiola conseguia manipular o jogo para as características dos atletas dele ou seja ele tem chave tem niessa e tem busquete não tem o porquê de fazer um meio de campo com espaço de força a distância de relação entre esse tripé de meio tem que ser uma distância de relação próxima porque eles vão controlar o espaço eles vão dominar o espaço com repertório motor com manejo de bola e não com ganho de espaço através da força e da velocidade e essa articulação de momentos é muito importante entrando nessa articulação de momento ela também é existente na organização defensiva é o que você falou a partir do momento que eu estou em fase defensiva todos são defensores a partir do momento que eu estou em fase ofensiva todos são atacantes e o meu primeiro atacante é o meu goleiro o meu primeiro defensor é o meu atacante essa é a ideia sistêmica de articulação de momentos que nós temos que passar e aí dentro disso existe a vigilância ofensiva e a vigilância defensiva por exemplo o que seria a vigilância ofensiva é quando nós estamos em bloco baixo em organização defensiva simulamos um 4-4-2 para ficar claro para quem está nos assistindo os dois jogadores eles podem dependendo da altura da bola nós estamos em bloco baixo eles podem ser vigilância ofensiva o que é vigilância ofensiva eles já estarem preparados mentalmente para uma futura recuperação da bola ou seja eles vão ser os apoios imediatos de profundidade para conectar o contra-ataque o que é a vigilância defensiva é quando essa bola chega no último quarto no último terço seja qual for a nomenclatura que vocês utilizarem eu já estruturar uma linha por trás da bola para me preparar para a perda da bola e aí você pode estruturar no 3-1 no 2-2 em losango em quadrado em triângulo aí entra nos princípios específicos do seu modelo de jogo mas esse pensamento de atacar defendendo defender atacando é fundamental dentro de uma perspectiva sistêmica né prof? eu não lembro de quem é a frase lá que diga-me como ataca que eu te direi como defendes né exatamente eu acho que tem essa frase aí porque retrata muito João a questão de números que você está fazendo quando você está atacando né então se eu tenho uma perspectiva de querer recuperar a bola rápida no corredor eu parto da ideia que eu preciso ter bastante jogadores né e você falou uma coisa interessante que essa vigilância ou balanço né que todo mundo fala que é o balanço ofensivo ou balanço defensivo seja qualquer nomenclatura a figura geométrica é importante né esse 3-1 que você fala pra mim é é muito importante só que esse 3-1 independente de quem esteja ali ele deve ser montado né João e aí parte-se da ideia de que por exemplo eu quero atacar com os dois laterais esse 3-1 pode ser montado com os dois zagueiros um volante que vai ser o cara por exemplo nesse 3-1 né o 3-1 ofensivo eu tô aqui é esse cara aqui é o o zagueiro central o zagueiro da direita volante e volante pensando que a bola tá desse lado aqui nossa equipe tá atacando desse lado esse 3-1 tem que tá posicionado com esse cara fazendo essa articulação seja ele que é lateral porque o mais simples é a gente organizar como lateral que não subiu zagueiro zagueiro e o volante né pra gente ter o jogo de centro com o volante aqui mas por que não por exemplo se você quer fixar o ponente com os dois laterais aqui ó por exemplo você fixa o ponente com os dois laterais sobe com os dois laterais e fecha os dois zagueiros um volante e o volante do lado da bola então veja que tem muitas estratégias só que essa leitura sistêmica João por isso que eu falo que todo mundo tem que entender o todo né ah eu sou eu sou o volante mas quando ele tiver fazendo essa articulação do 3-1 obviamente ele vai virar zagueiro ou vai virar lateral se caso por exemplo se essa bola entrar no corredor onde ele tiver marcação onde ele tiver que fazer a contenção ele vai ter que mudar a regra de ação de volante dele pra entrar numa regra de ação de lateral ou se ele fazer o encaixe interno com os dois zagueiros abertos ele vai ter que fazer uma regra de ação como o terceiro zagueiro ou o cabeça de área como quiser porque vai começar a entrar em estruturas de funil vai começar a entrar em estruturas de organização da linha de 4 que não dá tempo de você esperar o seu lateral pra você se reorganizar e aí o teu lateral vai ter que entrar como volante o outro lateral vai entrar com volante e assim por diante por isso que e aí por isso que eu dou uma dica por exemplo pros treinadores é o seguinte perguntar pro teu lateral se ele entende o que o zagueiro tem que fazer perguntar pro teu zagueiro o que o volante tem que fazer perguntar pro volante o que o zagueiro tem que fazer porque quando a gente começa a ter esse entendimento do todo nós podemos mexer com as regras de ações de qualquer forma de uma forma mais fácil então o pensamento é esse cara e nessa perspectiva né prof nós já podemos eu acho que a gente pode depois abrir uma outra live depois dessa pra falar de linha de quatro que eu acho que quem tá nos assistindo vai ser muito legal então vamos vamos finalizar esse raciocínio a gente abre uma outra live pode ser? tem compromisso? não tranquilo 20 minutinhos 20 minutinhos ou você quer outra hora? não 20 minutinhos é que a resenha tá tão boa né prof é muito legal falar com quem conhece e com quem vivencia isso na prática porque esses pormenores né prof não tem no livro e acho que tá sendo muito proveitoso pra quem está nos assistindo porque isso não tem no livro isso tem na vivência tem na beira do campo tem na intervenção pontual que você faz num treinamento isso é de prática muito difícil você ver no livro você vai ver os princípios gerais operacionais mas esses detalhes de conhecimento corporal é algo que quem não vivenciou dificilmente vai conseguir dizer nessa perspectiva né prof de linha de 4 que a gente vai abrir uma outra live pra falar dela é muita questão da inteligência circunstancial que nós falamos no começo isso é muito importante ah lembrei o que eu ia abordar posição e função né e infelizmente nós estamos vivenciando uma pandemia onde nós temos que de alguma forma criar conteúdos para os nossos atletas desenvolver né e eu tô desenvolvendo alguns conteúdos teóricos pra passar pros meus atletas e eu tive até uma reflexão o tema da semana era competências essenciais por posição aí eu pensei eu falei ah vamos andar posição por posição ah quem é meia vai entender só o que é meia quem é zagueiro vai entender só o que é zagueiro quais são as competências essenciais aí eu parei pra pensar justamente nessa questão o futebol ele cada vez mais ele tem essa perspectiva de acabar com a posição fixa né hoje a gente tem que falar muito mais de função do que de posição porque em alguns momentos e aí vai entrar na nossa próxima live o meia vai ter que ser lateral o meia vai ter que ser zagueiro porque se o meia não for zagueiro a gente vai tomar um gol em algumas circunstâncias em alguns cenários esse gol pode ser numa Copa do Mundo porque é uma provocação dessa porque o Coutinho se ele tivesse esse entendimento e aí eu não tô crucificando ele ele longe disso porque tiveram outros erros talvez do Fernandinho não ter feito uma falta tática quando o Lukaku tivesse recepcionado de costas mas se ele tivesse esse entendimento que poxa o momento me pede pra eu entrar na linha de quatro a gente não talvez o Brasil não tomaria o gol então a gente tem que falar muito mais de função do que de posição prof, a ideia é abrir uma outra live de 10 minutinhos pra finalizar a linha de quatro e responder algumas perguntas pode ser? pode ser, vamos lá tranquilo tá acabando tá acabando falta 3 minutos a gente vai falar de linha de quatro a gente vai falar de linha de quatro vamos fazer mais 20 minutos de live vamos falar de linha de quatro tem muito conceito de linha de quatro importante e vamos responder as perguntas de vocês tá bom? já vamos entrar tá bom tá bom